Boa tarde, doutora Isa e colegas. Meu nome é Maria José, eu moro aqui em São Paulo, capital, há muitos anos, mas eu sou mineira e eu fui criada num sítio, então eu sempre tive muito contato com as plantas, com os animais e sempre fui tratada com chás, com plantas medicinais. Aí depois a gente vem para a cidade e fica adepto dos remédios, que são mais fáceis de tomar. No entanto, assistindo os vídeos da doutora Isa, eu me interessei em fazer o curso, eu me inscrevi no curso, gostei muito das aulas, estou gostando muito, já estou fazendo uso dos dos óleos essenciais, também das dicas que ela tem dado para a gente usar as plantas, fazer o jardim medicinal. Eu tenho uma pequena horta na minha casa, mas eu acho que esse curso é muito bom, espero aprender muito mais nessas aulas que ainda teremos. Eu não consigo assistir todas as aulas, eu tenho reunião de trabalho, então muitas vezes é nas terças-feiras também, mas sempre que dá um jeitinho, eu assisto as aulas e acho muito interessante as pessoas se cuidar, né? E também nessa vida que a gente está aí, dessa loucura, eu acho que esses cursos têm ajudado muito, nos ajudado muito, né? Porque a gente interage com as pessoas, as pessoas vão contando suas experiências e a doutora Isa é uma pessoa muito iluminada, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que pesquisa, que trabalha, que faz tudo dentro das normas científicas, gosto muito desses artigos que ela cita, pesquisa dos livros, acho muito interessante isso e a gente tem mais, assim, firmeza quando tem um respaldo científico, né? Eu vou continuar, né? Quando terminar esse curso eu quero fazer outros, porque eu quero me dedicar, já estou, o ano que vem eu vou me aposentar e eu quero me dedicar a essas, as ervas medicinais, os jardins, horta, né? Apesar que eu tenho pouco espaço aqui, mas a gente vai fazendo, vai fazendo os jardins suspeitos, vai ocupando os cantinhos da casa, né? Muito obrigada, doutora Isa, e vamos seguindo, né? Com muita saúde para todos nós.